Algumas opiniões aqui para falar nisso, o Flávio de Novo Hamburgo pergunta se os seres extraterrestres são vistos como seres pequenos, com cabeças grandes, se não estariam eles tão evoluídos para suas memórias serem transferidas a corpos clonados. E assim se explicaria a evolução no tamanho da cabeça em relação ao tronco. Assim estaria explicado como eles podem viajar durante milhões de anos-luz. Não sei se os senhores querem comentar isso. Não se tem essa... É uma especulação, né, Marlon? Eu diria que é uma especulação que até faria algum sentido, digamos, né? Parece aparentemente consistente, mas volto a dizer, é uma especulação. E a ciência não trabalha com especulações. Relatos, fotos, boatos não são considerados provas científicas. O João Sérgio de Eldorado do Sul concorda com o Dr. Bono. Há 270 milhões de anos, diz o João Sérgio, uma grande esquadra vinda da constelação de Órion chegou à Terra, trazendo um bilhão de tripulantes para ajudar no povoamento da Terra. O senhor conhece essa teoria? Não conheço, mas é... Quem sabe é plausível, agora verá a verdadeira, não sei. Sinceramente. Isso é parecido com o mito dos extraterrestres que vêm das Pleiades, o aglomerado estelar das Pleiades, né? Sim, até ultimamente. Esse é um tópico, aliás, interessante, porque nós precisamos ter um pouco de noção de astrofísica estelar para interpretar isso. As Pleiades é um aglomerado de estrelas, é um grupo de estrelas que nasceram ao mesmo tempo. Só que tem um problema, aliás, tem dois problemas. Primeiro, as Pleiades são muito jovens, elas têm alguns milhões de anos. E parece que a evolução biológica, para culminar na inteligência, pelo menos foi o caso da Terra, requer bilhões de anos de tempo de existência. E segundo, as Pleiades são uma fonte inesgotável de radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta, nós sabemos que extermina germes, bactérias e, eventualmente, abortaria qualquer evolução biológica que existisse em um planeta ao redor de uma dessas estrelas. Então, a gente começa a descobrir determinadas incongruências quando se recorre, por exemplo, a alguns conhecimentos de astrofísica estelar na hora de confrontar com esses relatos. Olha, o Jorge Diceio quer saber se é plausível a teoria do filme Homens de Preto, segundo a qual os extraterrestres convivem entre os humanos, e sobre a hipótese de colonização da Terra, como a gente, o senhor falava agora, né, por ETs ou com eles nos primórdios da colonização. O que acham? O filme Homens de Preto, o senhor conhece? Conheço, sim. Não, aqui, os dois filmes, aliás, que fizeram, são delirantes sobre a temática. É puramente fantasioso. Agora, estes Homens de Preto existem porque são referidos na temática ufológica. Não poucas vezes, determinado cidadão diz ter visto um disco voador e diz ter visto o disco voador pousar, do qual desceu o tripulante. Esse cidadão que teve essa vivência, essa testemunha, não fotografada nem filmada, depois, se ele se mete a espalhar a sua própria experiência, algum tempo depois aparece um estipinho muito engraçado, preto, humano, ameaçando, mandando ele calar a boca para o bem dele, que não insiste em espalhar essas coisas porque isso não convém. E essa não é, eu sou assíduo leitor da casuística ufológica, isso não é uma vez que aconteceu, que aconteceu dezenas de milhares de vezes. Aconteceu em Varginha, por exemplo, Dr. Em Varginha, não tenho notícia de Homens de Preto. Não tenho. Não sou ufólogo, volto a dizer, mas ouvi um boato a respeito dos Homens de Preto no caso de Varginha. Ah, ouvi o boato? Ouvi, ouvi. Inclusive divulgado na televisão. Eu só sei que aquelas três garotas, aquelas três meninas, atualmente não falam nem por decreto. Foram assustadas, até assim, ameaçadas. Alguma coisa aconteceu com ela, que elas se encolhem e não querem mais comentar nada do que viram. Senhores, nós estamos nos minutos finais aqui do programa, ainda temos alguns comentários, algumas perguntas, então vou repassar aqui os senhores. O Kennedy, de Novo Hamburgo, diz o seguinte, falam do mesmo assunto, sobre pontos de vista diferentes. Estariam falando de nós mesmos daqui a 500 anos? Os conhecimentos vão evoluir suficientemente para se poder voltar no tempo, no passado? Os senhores acreditam nisso? Hum, é. É uma hipótese, não? Psicologicamente, psiquicamente, se pode voltar no tempo agora com máquinas, francamente. Só aquele fulaninho que escreveu aqueles livros sobre Cristo, né? O Cavalo de Troia. Ah, o Cavalo de Troia. Operação Cavalo... É, a J.J. Aliás, com relação a isso, o Adriano de Cachoeirinha pergunta ao Dr. Bono, ele já pediu para o senhor comentar o caso Ross, o senhor já foi bastante falado aqui, né, Adriano, tu deve ter acompanhado. Ele, Adriano, diz que acredita em ETs e em Deus, tanto quanto, e ele diz que tem uma teoria que Cristo tem passagens bíblicas, onde há paralelo com ufologia, ele quer comentários, o senhor tem conhecimento disso? Paralelos com ufologia, olha que eu conheço o cristianismo de cor, porque tem um livro, tem ou não, tem dez livros sobre Cristo escrito. Mas não me lembro ter lido algo parecido. É, existem citações na Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive célebre aquela passagem do profeta Ezequiel, né, que abre o livro do profeta Ezequiel. Isso, Elias também é arrebatado. Elias, pois é, algumas pessoas que subiram ao céu, né, Bom, Cristo subiu ao céu também. A mãe de Cristo também narra-se que teria subido ao céu. É a ascensão, né, de nosso senhor, uma coisa assim, né? Isso, isso. Isso se insere dentro da temática dos antigos astronautas, ou dos deuses astronautas. Inclusive, quem ganhou muito dinheiro com isso foi o Erich von Daniken, com o seu livro publicado há mais de 30 anos, e que vende ainda hoje, só na língua portuguesa, que no Brasil já teve 52 edições, e continua vendendo, né. Nós pretendemos abordar essa temática também. É uma temática muito vasta, muito complexa, entram elementos de sociologia, de arqueologia, etc. Dá pra ver que o estudo de todas essas questões é muito interessante, né, e marcadamente interdisciplinar. Pra gente encerrar, doutor Bono, duas perguntas pro senhor, uma do Carlos de Santa Maria, quer saber se o senhor sabe alguma coisa sobre a visão de OVNIs que o presidente Juscelino Kubitschek teria tido na década de 50 numa praia carioca, e também pede comentários sobre a Operação Prato, é isso? Fato acontecido na Amazônia no final dos anos 80, e a pergunta da Maria Aparecida do bairro Cristal. Então, pra gente encerrar. Bom, a respeito de Juscelino, não sei nada. Nunca ouvi falar que Juscelino teria tido. Pode ser que sim, não nego. Agora, a Operação Prato, realmente importantíssima. Ou seja, ela foi dirigida, encabeçada pelo Coronel Holanda, ele esteve alguns meses na nossa Amazônia, Mato Grosso, Pará, investigando a temática ufológica, porque estavam acontecendo casos de agressões de seres humanos. E ele não somente investigou, como pôde filmar e fotografar muita coisa. E tudo isso estaria nas mãos da FAB. Mas, curiosamente, quando ele se aposentou e começou a querer fazer palestras públicas, e a querer revelar estas coisas, e até mesmo oferecer prova, isto é, ele já não tinha o compromisso com a aeronáutica, curiosamente ele morreu. Dizem que se matou, mas em verdade teria sido suicidado. Bom, pra... Para que não falasse sobre o assunto. Tá certo. Pra gente encerrar mesmo, né? E são tantos temas, né? É tão interessante o assunto. Mais uma vez, lembrando, então, né, professor Luiz Augusto, os cursos, vou pedir o seu adeus serviço aí, pra quem quiser informações, tem um agora dia 4 de agosto, né? É, começamos na Unicinos, dia 4 de agosto, um curso sobre astrobiologia. É o primeiro módulo, ou bioastronomia, né? É o primeiro módulo de três módulos, que as pessoas poderão cursar ao longo do próximo um ano e meio, que vai abordar o tema da vida extraterrestre. É, site... www.unicinos.br entrar lá no campo de atividades de extensão. Qualquer pessoa pode se inscrever, eu volto a repetir, a partir dos 12 anos de idade, não há nenhum outro pré-requisito. E o curso me parece também que vai ser bastante acessível. Não só do ponto de vista econômico, como eu já mencionei, mas principalmente também do ponto de vista intelectual. E volto a dizer, é para ser uma estrada de duas vias, para que as pessoas possam tirar suas conclusões. Professor Luiz Augusto, Dr. Bono, muitíssimo obrigada pela presença. A todos vocês que estiveram nos acompanhando no Cidadania dessa noite, muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã nós estaremos de volta e vamos estar falando sobre, ainda, as questões da CPI, né? Como as denúncias de corrupção têm afetado a vida política do país. Então, uma boa noite e até lá.